Papai, não, 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 não ! Não, 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 não ! Andai garoto, tu vai cair, tu vai cair ! Toma ! Ah, dinâmico ! Agora você vai ver que eu vou pra trás ! Pra tô, Gizinho ! Papai ! Garoto, você me derrubou do prédio, me cuspiu, volta aqui, seu pestinha ! Não, nunca ! Ué, cadê umas motos que tinham aqui, papai ? Acabou subindo, quer saber ? Toma ! Eu vou te perseguir agora Você vai ter que ir pra aula de matemática sim Seu mal criado Eu odeio matemática Eu prefiro educação Não, 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 mamãe Ai meu Deus do céu, meu pai quer me derrubar Como que o próprio filho Pode vir acabado pelo pai Volta aqui, você tá na contramão O carro não liga, o carro não liga Quer saber? Ali, ó Ele não pode me pegar Não, eu errei, papai E agora uma mega perseguição, sabe do que? Helicóptero Ai caramba, eu vou te pegar, bebê aranha Sai daí, você tem que ir agora pra aula de matemática Eu prefiro morrer do que perder a vida Sabe o que eu vou fazer de secreto daqui a pouco? Você nem imagina Isso quer dizer Corrida de barco Duvido me pegar Seu embroxável Volta aqui, bebê aranha Eu vou passar no meio desse buraco aqui Duvido você me pegar Ah, esse barco é tão ruim, mas tão ruim Que eu não vou conseguir direito Estou quase, estou quase Ih-ha Yes Acabei de ver o buracinho Agora você nunca me pega, papai Tô chegando Eu vou te levar agora na marra pra sua aula Não, 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 papai Não Fim do sono, fim do sono Fim do sono Papai, eu desisto, eu desisto, papai Desiste, né, criança malcriada Então sobe no meu barco que eu vou te levar agora pra aquela aula Mal ele sabe o que eu vou fazer Sobe aí Tô subindo Aí, papai, consegui subir Parece você no jet ski Subiu? Legal, filho Pronto, agora eu vou te levar pra aula A aula hoje vai ser no iate Da professora Gwen Estamos chegando, filho Aqui, ó Uhul Uhul Yeah Ah, campeão Meu Deus, meu papai é bruto Professora Olha só Cuida bem dessa criança Porque ele tá muito burro Ah, não, papai Tchau, filho Isso, agora eu vou ralar peito Fica na aula aí Oi, bebê Tudo bem? O que você tá fazendo? Aqui é a professora E olha só Hoje a aula vai ser de pesquisa Pesquisa, professora Só se for pesquisar Aonde as gatinhas nascem Olha só A pesquisa de hoje Você conhece os trens? Você gosta de trens? Você já viu falar de trens? Eu já conheço Eu já conheço o pose do rodo Ah, então Exatamente Você vai fazer o seguinte Leandro, você é como o seu homem, professora? Tá Olha só Aonde você quer chegar? Foi isso que você tá fazendo Ai, eu queria chegar Daquela Traxanei Tô Não vou conseguir pegar Mas Ah, então O que eu tenho que fazer? Pesquisa Ah, vou Então Descobrir o próximo Segredo do Thomas Ah, tá bom, gatinha Uhul Iê, eu vou descobrir O segredo do Thomas Ai, ai Que beleza Eu infectei aquela professora E aí Eu mandei ela falar Pra o bebê Pra fazer aquilo Que eu sempre quis Espionar e descobrir O plano secreto do Thomas Que delícia Agora aquela criança Vai ter que Espionar o Thomas E ele vai acabar Se dando mal Porque o Thomas É um trem maligno do mal Ai, ai Eu não sei de nada Vou correr na praia Pra perder umas calorias Ô, papai Hã Você pode me ajudar Filho A professora Passou uma pesquisa Eu tenho que ir lá ver o Thomas Não tô sabendo de nada Pesquisa Ah, que legal Vai fazer essa pesquisa Então Enquanto o papai vai ter que Te levar lá É, porque é serviço de pai, filho Toma aqui, ó Toma essa moto Tchau Yeah Ai, meu Deus do céu Vou ter que ir Ah, senhor Thomas Cheguei aqui Eu sei que meu pai Tá querendo fazer bagunça Comigo Então nem vem Ele não fala Será que ele não fala Ele Ah Lucas Lucas Ah, doente O que você tá fazendo Enferma Meu Deus do céu Caiu que nem um frango Oi, bebê aronha Vou te traquear As minhas abóboras Explosivas Não, peraí, peraí, peraí Por quê? Ih, chocolate Luz, seu burro Olha só Por que você quer Me dar com a abóbora Eu quero Olha, meu pai Quer fazer uma trollagem Comigo E eu não aceito Você faz parte dela Eu não Ué Ele Ele que mandou você Vire daqui Sim Sim Eu acho que a gente Poderia preparar Uma trollagem Para aquele vagabundo Você não tem alguma O que você sugere? Eu sugiro criar um clone De bebê aranha E trollar ele É mesmo Daí a gente fica ali em cima Atropelar ele E ele vai Isso A gente fica ali em cima Ou você pega o trem E passa em cima dele É, atropelar ele Bem gostosinho Vai ficar bem achatado No chão Tá, faz um clone meu então Vou fazer aqui Calma ali Joga uma bombinha de clone Tem dois Também tem dois Pronto Peraí Eita Você fez ponto invencível Pronto Agora é o seguinte Deixa a moto aí Vamos esconder aqui Na pedra Aqui em cima Aqui em cima Ele não vai ver Só esperar meu pai chegar Vou ligar pra ele aqui Vou falar que eu te capirei E que ele tá perdendo o Thomas Aqui Alô A minha aranha Seu filho dá Aqui pra ele ser devorado Pelo Thomas Aqui ó Vou te mandar o Loki Vem Bora, bora, bora Escondi, escondi, escondi Escondi, escondi Vai ficar ele bem pra BGS Não aguenta mais aqui Olha lá O papai tá me prendendo Meu clone Ai, ai Prontinho Agora eu estou Prendendo o bebê aranha aqui Depois eu vou prender o outro Vai doente Ai meu Deus O Thomas Vai doente Vai, vai, vai Ah, não Acabou com tudo Isso, doente Agora eu vou Aqui, papai Esse era um clone meu E agora você Vai, ó Você trollou eu E agora você Vai pra casa, duca